Salve, salve rapaziada! Bem-vindos à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de pipa terapia na prática. No vídeo passado eu mostrei pra vocês a pipa em forma de T. Pipa legal de fazer, cara. E olha, me surpreendeu. Uma pipa muito legal de soltar também. Ela desbica, faz tudo que uma pipa faz. Diferentona, eu gosto pra caramba. Principalmente na temporada de soltar essas pipas esquisitas, diferentes. Pra ver a molecada correndo atrás. Principalmente pra saber que a molecada existe. Então pra molecada saber que a pipa existe. Não é pra uma pipa saber que a molecada existe. Ela tá mais ou menos assim. Então hoje a gente vai fazer o teste dela. Vou botar ela no alto. Certo? Já fiz uma rabiolinha aqui carioquinha. Dez metros. Certo? Cabrechinho dela eu já ensinei vocês a fazerem aí. Tradicional. Vou envergar aqui uma de cada lado. E vocês vão acompanhar essa pipa no teste, mano. No teste. Porque ficou muito legal de fazer, cara. Tem gente que às vezes fala assim. Ah, faz essas pipas esquisitas nada. Mas essa pipa aqui, mano. Ela lembra uma pipa normal. Ela pega uma força da hora. Ela tem 62 centímetros. E pega muita força. Eu já botei lá no alto pra ver. Ela fica muito show mesmo. Então vale a pena fazer. Então já deixa o dedo no like antes da gente mostrar. Se inscreva aqui no canal se você é novo. Seja bem-vindos à Escola de Pipeiros. E vamos para a pipa terapia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.